A lei do retorno não falha, a gente ainda se mata Como se a vida não valesse nada, mas quem atira também vai morrer Que aqui não é conto de fada, se irmão não abraça cilada Muito vapor tá virando fumaça e quem tá lucrando cê deve saber Mas outro dia nessa mesma guerra cê tem que ter garra se quiser vencer Lembra que a vida é igual bumerangue, tudo que cê faz vai voltar pra você Tô indignado de ver o meu povo sempre endividado, passando sufoco Aprisionado dentro do trabalho, sabe que tá vivo ou será que tá morto? Uns tão querendo comida no prato, outros corrente de prata no peito Mas cola um dia na minha quebrada, cê vai ver que grana não compra respeito Não tô aqui pra julgar seu defeito, em um segundo nós vira memória Mas com o seu tempo que você tem feito, aproveitado e jogado ele fora A lei do retorno não falha, a gente ainda se mata Como se a vida não valesse nada, mas quem atira também vai morrer Que aqui não é conto de fada, se irmão não abraça cilada Muito vapor tá virando fumaça e quem tá lucrando cê deve saber E dá um beat, um mic na mão, que eu te faço cair na real Já que tem vários dormindo no chão, mas se não te afeta tá tudo normal, né? Meu som não é pra rebolar, porque a gente já dança demais E o que eu coloco nas letras não é nem metade do mal que eles fazem Mas imo pra esses moleque ver que o dinheiro não é tudo A sua liberdade vale muito mais que qualquer malote que tem nesse mundo A gente se mata por pouco e sorri, tem sido difícil E a falta de perspectiva fez vários aqui se afundar em algum vício Mas não vou seguir seu padrão, eu já tomei essa cena de assalto Só não vem me chamar de ladrão, que até onde eu sei nunca fui candidato Eu não ganho alcio morando em mansão, enquanto milhões não tem nada no prato E vocês não são bandidão, porque usam droga e ostentam sapato A lei do retorno não falha, a gente ainda se mata Como se a vida não valesse nada, mas quem atira também vai morrer Que aqui não é conto de fada, se irmão não abraça cilada Muito vapor tá virando fumaça e quem tá lucrando cê deve saber A lei do retorno não falha, a gente ainda se mata Como se a vida não valesse nada, mas quem atira também vai morrer Que aqui não é conto de fada, se irmão não abraça cilada Muito vapor tá virando fumaça e quem tá lucrando cê deve saber Que aqui não é conto de fumaça e quem tá lucrando cê deve saber Que aqui não é conto de fumaça e quem tá lucrando cê deve saber